Oi gente! Dezembro chegou, a gente já tá aí nesse clima de Natal E o vídeo de hoje tá muito, muito, muito especial Hoje, gente, eu trouxe algo assim, meio desafiador pra mim Totalmente desafiador, vocês vão entender Hoje eu vou ensinar pra vocês como montar um presente Pra você dar pra aquela pessoa especial Pra você dar pra pessoa que você saiu aí no Amigo Secreto Que você não sabe o que você vai dar de presente Você mesma vai fazer de forma muito fácil, muito prática E que fica lindo Eu tenho certeza que a pessoa vai amar Mas agora eu vou explicar pra vocês por que que eu fiz esse presente Pra quem que eu fiz esse presente E depois eu conto pra vocês como que faz, tá bom? Vou mostrar o passo a passo tudinho pra vocês Vamos lá? Bom, gente, esse vídeo aqui é muito especial Porque é o desafio final do desafio médio E eu já tô com essa ansiedade, assim, com esse sentimento bom de final Eu não sei explicar Eu fico lembrando de quando eu tava na final do desafio médio E eu meio que tô revivendo tudo Só que de forma ainda mais especial Porque agora eu tô sendo madrinha, mentora, né? Então tô sentindo esse climinha aí Mas de uma forma diferente Pera, 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 pera Falando em mentora, falando em madrinha Eu vou contar pra vocês quais são as minhas afiliadas do desafio médio Quais são as finalistas que estão no meu time E assim, gente, não tem nem o que dizer Todos mereceram muito, fizeram por merecer, sabe? Eu escolhi porque eu vi nelas esse brilho, essa dedicação Vi que elas realmente poderiam ser as novas estrelas do YouTube É, eu tentei me ver um pouco nelas também, né? Que tem a ver com o meu jeito Mas que ralaram, né? Que fizeram por merecer, que se dedicaram Então se preparem Porque elas são top, viu? Eu vou contar pra vocês Vamos lá? Que rufem os tambores Na categoria com menos de 10 mil inscritos Eu escolhi a Grazi Max Que é uma cacheada em transição Fala de autoestima E apesar do canal dela ser pequeno Ela se esforça tanto em cada detalhe Que eu fiquei, assim, encantada Na categoria entre 10 mil e 99 mil inscritos Rebeca Ariel Gente, ela é divertida, engraçada Tem um bom humor, assim, cativante E é lindo ver ela mostrando a alegria de ser família, sabe? De forma tão descontraída E ela também faz muita ceninha diferente, assim Sério, o canal dela é incrível E na categoria de mais de 99 mil inscritos Ariane Rodrigues Gente, a Ariane cativa o público de uma forma incrível, assim Ela tem um carisma Que até quando ela fala de música, né? Que é um tema que nem todo mundo se interessa, digamos assim Você não consegue não assistir até o final De tanto que ela é ticativa Então eu fiquei apaixonada pelo canal dela E, assim, todas as meninas são criativas Muito, muito, muito criativas Vocês vão ver, assistam os vídeos delas aí Que vocês vão ver que elas foram muito criativas E muito sonhadoras, sabe? Eu vi que elas estão realmente sonhando com desafio Eu tô conversando com elas pelo WhatsApp A gente tá sempre trocando ideia E quando eu participei, eu também tava sonhando com isso Então eu quis escolher meninas que realmente estão sonhando aí Estão querendo crescer no YouTube Brilhar mesmo no YouTube Então todas têm potencial pra serem vencedoras E por isso eu conto com vocês Gente, votem nas meninas Eu vou deixar o link delas aqui na descrição É, da mesma forma que vocês, né? Me ajudaram a vencer o desafio Vocês votaram em mim Eu peço de coração que vocês votem nelas Porque eu quero que elas sintam o que eu senti, sabe? É... E também porque elas merecem Merecem mesmo e merecem ganhar Então votem aqui na descrição O link vai tá aqui E eu conto com vocês, gente Conto mesmo com vocês Vamos votar Votem muito, muito, muito E a proposta desse desafio final é a seguinte Já estamos aí, né? O Natal tá chegando Já estamos aí nesse clima natalino Por isso a gente vai fazer um amigo secreto Vocês vão conferir hoje quem são os finalistas É só você correr lá pra página do Melius Quem tá mais pertinho de ser a nova estrela do YouTube E vai rolar um amigo secreto entre eles E a ideia é que eles montem, né? Pensem num presente super criativo Pra pessoa que eles saíram E pelo menos um desses itens deve ser comprado usando o Melius Pra quem não sabe, gente O Melius é o maior site de cashback do Brasil Ou seja Se você compra usando o Melius Você ganha dinheiro de volta São mais de 1.600 lojas parceiras Então corre lá Já aproveita e compra um presente de Natal aí Pra uma pessoa especial Usando o Melius E ganha aí também o seu dinheirinho de volta, né? Porque quem não quer? Quem não gosta? E é claro, gente Que nós aí, mentores, padrinhos Não vamos ficar de fora Então rolou um amigo secreto Eu falo amigo oculto Me conta aqui nos comentários como que você fala Você fala amigo secreto, amigo oculto? Me conta como que você fala aí na sua região E a pessoa que eu saí A youtuber aí que eu tirei É uma pessoa muito especial Que eu admiro muito o trabalho dela Acho o trabalho incrível E eu quis fazer um presente Que demonstrasse um pouco Quanto eu admiro o trabalho dela Mas que ela também se sentisse bem Ao olhar aquele presente, sabe? Que quando ela abrisse o presente Ela lembrasse do quanto O ano dela de 2018 foi especial E eu tirei a Dani Noce E eu quis montar Tipo um scrapbook, sabe? Tipo um livrinho com fotos Do ano dela de 2018 Então eu fiz tudo com muito carinho E é um presente incrível Pra você dar aí Pra aquela pessoa que você gosta É um presente que a pessoa vai gostar de ver Assim, que ela vai ver Tipo aquela retrospectiva Assim do ano dela, sabe? E vai guardar pra sempre Porque eu acho que o Natal Vai muito além de presente Claro, vai muito, muito Natal não é presente, né? Por isso que eu quis fazer um presente Que fosse mais voltado pra sentimento Não pra material Porque se você for olhar É só um papel É só um caderninho É só um livrinho Mas tem muitas memórias ali Então eu quero despertar um sentimento Na Dani quando ela abrir Pra mostrar que não é só um presente É muito mais que isso O Natal não são as luzes Não são as decorações Não é o Papai Noel O Natal não é isso, né? O Natal é o nascimento Do nosso Senhor Jesus Cristo Que esse Natal seja diferente pra mim Seja diferente pra você É isso que eu te desejo Que você lembre do verdadeiro sentido do Natal E que na simplicidade E no carinho desse presente que eu fiz Você possa ir lembrando Do verdadeiro sentido do Natal, né? Porque Jesus é simples, né? Então que em cada detalhe Em cada pedacinho aqui desse vídeo Você possa refletir também E que você se inspire Pra montar um presente aí Pra uma pessoa que você gosta Então vamos lá Chega de enrola Vamos conferir o passo a passo Desse presente Que eu fiz com muito carinho Pra vocês aprenderem aí também Vamos lá Bom, então vamos lá A primeira coisa que eu fiz Foi abrir o Instagram da Dani E começar a olhar todas as fotos Desde o início do ano E começar a tirar print, né? Das fotos de viagens De momentos especiais Fotos que eu gostava também Que eu via que eram fotos Marcantes e especiais Fui tirando print de tudo Depois eu passei todas as fotos Pro meu computador E fui fazendo umas montagens Com seis fotos Desse jeito que vocês estão vendo Num programinha de edição Que eu tinha aqui Pra ficar mais fácil pra revelar E a dica é que você realmente revele E não somente imprima Porque as fotos vão ficar mais bonitas E vão durar, né? Por mais tempo Se você só imprimir Elas vão escorar Mudar a cor com o tempo E não fica tão legal Depois que eu revelei Eu recortei tudo E peguei um caderninho Que eu já tinha aqui em casa Que é um caderno sem espiral, né? E as folhas não tem linhas E são folhas mais grossinhas também Então achei que era um caderno bem legal Pra fazer esse tipo de presente Eu também fui numa papelaria E comprei vários itens fofinhos Várias folhas coloridas Papel cartão Folhas com estampas Comprei também algumas fitas adesivas decorativas Pra deixar tudo bem bonitinho Algumas coisas eu já tinha em casa Outras eu comprei Então você pega também Tudo que você tem aí na sua casa Vai reaproveitando Folhas bonitas Fitas bonitas Pra decorar o seu presente Peguei canetinhas coloridas Cola Adesivos Tudo que eu tinha aqui Eu juntei Pra começar a montar E a ideia do caderno É realmente fazer uma retrospectiva Então eu comecei com as fotos Lá do início do ano E fui até as fotos mais atuais Eu acho mais legal Fazer a retrospectiva Porque a pessoa vai revivendo Os momentos ali Vai vendo tudo de novo E fica ainda mais especial Então na primeira folha Eu já fui colocando uma foto Que a Dani publicou No primeiro dia do ano E depois eu fui começando A fazer as colagens A colocar as fotos Eu tentei colocar Mais ou menos separado Por viagens Como a Dani viaja muito Isso é o que ela mais faz E tira fotos maravilhosas Eu fui tentando Separar por viagens Colocar as fotos Da mesma viagem Próximas umas das outras E fui colocando também O nome da cidade O nome do lugar Que ela tava Uma dica é você usar A cola bastão Porque se a cola Não for bastão Não vai ficar com O acabamento bonito No verso da folha Sabe? E eu fui colando as fotos Colocando fita Colocando papel cartão Fui decorando aí De acordo com o que me vinha Assim de inspiração E é legal você montar Um caderno que seja A cara da pessoa também Sabe? Tenta colocar umas cores Que a pessoa gosta Umas decorações Que a pessoa gosta Em algumas partes Eu coloquei algumas frases Em outras partes Eu colocava uma folha No fundo da foto Um papel colorido Em outras eu só colocava Uma fita Em algumas folhas Eu colocava várias fotos Em outras folhas Eu colocava poucas fotos Então vai muito assim De acordo com o que você vai Tendo de inspiração mesmo É legal você tentar combinar As cores das decorações Que você for usar Com as cores das fotos também Eu peguei alguns adesivos Que eu tinha aqui E eu achei que super complementou Eu tinha alguns adesivos Com frases E eu achei que foi ficando Bem legal também E uma dica é você ir sem medo Sabe? Não fica pensando demais Em como você vai posicionar Não fica querendo fazer Tudo certinho demais Porque a ideia é mostrar Que foi você que fez Sabe? Tudo eu fui recortando Sem fazer linha muito retinha Pra realmente ficar Com essa cara de DIY Sabe? Do it yourself Bem real É pra pessoa sentir Que foi algo que você fez Que você tirou o seu tempo Pra preparar A Dani tinha muita foto Muita viagem Muitos momentos legais Então ficou bem bonito Ficou bem recheado Esse caderno Mas se a pessoa que você vai fazer Não tiver tantas fotos Assim desse ano E tal Você pode buscar outras coisas Pra colocar Pegar um papel Uma cartinha Escrever algumas mensagens Escrever algumas frases Colocar algumas coisas Que a pessoa gosta Enfim Usa e abusa Da sua criatividade Pra montar um caderno Uma retrospectiva Bem especial Às vezes alguma música Que a pessoa ouviu muito Naquele ano Algum momento Que marcou a vida dela Mesmo que ela não tenha foto Vai tentando registrar Tudo isso nesse caderno No finalzinho Eu coloquei algumas fotos De aerolux do ano Enquanto eu olhava No insta da Dani Eu percebi Que ela e o Paulo Tinham várias fotos No aeroporto Já que eles viajam muito Então eu reuni Todas essas fotos Pra colocar No finalzinho ali do caderno Depois eu coloquei Algumas listas De 2018 Pra a Dani Anotar as coisas Que foram especiais No ano Pra ela relembrar Tudo aquilo Que foi marcante Pra ela e registrar Tudo isso Pra que ela não esqueça Daqui um tempo Então eu coloquei Melhores viagens Melhores restaurantes Sonhos realizados Enfim Coloquei várias listas Ali pra ela preencher Depois E coloquei também Uma lista de metas Sonhos Desejos Coisas que ela quer Alcançar em 2019 Pra também Dar continuidade Aí no caderno E sobraram algumas folhas Então se ela quiser Depois continuar fazendo Continuar colocando Algumas fotos Também dá Que é bem legal Você deixar um espacinho Pra pessoa registrar Alguma coisa ali depois A capa Eu fiz de forma simples Mas que desse Pra entender O que é o caderno Então eu escrevi Memórias de 2018 Daniele Noce Coloquei uma fita decorada Ali do ladinho E pronto Eu não quis inventar Coisa demais Pra depois Eu não estragar tudo Então eu fiz algo Mais simples Mas você pode também Fazer algo mais elaborado Usar a sua criatividade Aí Ah, e eu coloquei Como vocês podem ver Esses marca páginas Como se fosse ali Pra encontrar Com mais facilidade Cada pedacinho Do caderno A retrospectiva Os aerolux As listas O que ela quer Pra 2019 E foi esse O resultado do caderno Eu achei que ficou Bem especial Eu amo relembrar momentos Então eu quis fazer algo Que eu gostaria De receber também E enquanto eu tava Olhando esse caderno pronto Eu fiquei lembrando Também um pouco Do meu ano Fazendo a retrospectiva Do meu ano Da minha vida E às vezes Em meio a correria A gente esquece De olhar pro foco Pro que é o principal E não é à toa Que o tema desse vídeo É Natal O Natal É pra eu lembrar Do nascimento Da vida Daquele que é a minha vida Então que em meio A correria da vida Mesmo que o ano Seja corrido Eu nunca esqueça Daquele que nasceu Pra dar a vida Por mim O verdadeiro sentido Do Natal Precisa ser lembrado O Natal Não é somente Uma noite Que a gente se reúne Pra cear E trocar presentes Muito menos Um tempo Pra decorar a casa De uma maneira Mais alegre E festiva O Natal Vai além Porque o sentido É muito concreto Nada disso é errado Mas que ao acender As luzes A gente possa recordar A verdadeira grande luz Do mundo Jesus Cristo Que sendo Deus Se fez homem Pra salvar toda a humanidade O que eu te desejo É que o menino Jesus Possa nascer A cada ano Na manjedoura do seu coração E iluminá-lo Afim de que você tenha Não somente Um feliz Natal Mas uma vida inteira Abençoada Repleta da presença dele As they gather Round a tree Children Happy as can be Wondering Where Santa Claus is Ain't it something Ain't it something to be Grateful about Let's be grateful We're still here Oh, we're still here For another Merry Christmas And we're still here And we're still here With our family And friends Yeah, we're still here E foi esse o presente Gente, gente Me contem aqui nos comentários O que vocês acharam Assistam o vídeo Dos outros padrinhos Pra vocês conferirem Todo o nosso amigo secreto Muito obrigada Pelo carinho Obrigada a todo mundo Que tá acompanhando Os vídeos do desafio E é isso Um beijo Fiquem com Deus Feliz Natal E tchau 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 E tchau